Música Puta que pariu hein mano, que dia? Não sei, nossa que merda Não dá pra fazer nada mais, nossa mano cheia de vida Mano, eu não aguento mais jogar nada Tá tudo repetido, tá uma merda Os conteúdos tão boas, só Minecraft, Minecraft, Minecraft Só tem Minecraft, mas não Não precisa de um jogo feito, tipo o que? Peraí, 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 peraí PRONTO! Nossa mano, que gatinho Vou falar a verdade, já jogou Peckney Peckney? É. Ah, aquele jogo que gosta de comer Com os outros, é bom isso Cheguei Saber mano, vou achar um jogo aqui pra mim Que que é isso? Eita, peraí, insert a coin Ah, isso aqui é como se fosse um pacman normal Ô louco, fantasminha tá me dando um maior baile aqui Baile de favela Oi, me cercou, me cercou Nossa, nossa senhora, vou pegar esse fantasminha Uh, uh, uh Ah, mas eu não morri Ah, peraí Ah, é de dois Não, peraí, ô, 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 ô Matheus Me chamou? Chega aí, pega uma cadeira Pega uma cadeira Vai ter que virar mulher Mas como que eu vou virar mulher? Peraí Tive uma ideia Tive uma ideia E aí, melhorou? Aí, agora matei ele Eu vou pegar esse trouxa aqui, ó Mano, pelo menos Jogando o pacman mesmo Tem um joguinho melhor não? Tá carregando Ah, a gente tá dentro do bagulho Ok, vamos lá Só pegar esses negócios Que barulho Eita Que merda é essa Eu vou continuar por aqui Opa Ah, vamos, vou tirar aqui Tá tomando porra Mano, vem aqui Não vou orar porra com essa porra não Mano, puta que pariu Música Meu fone bugou Vamo Não dá pra clicar? Dá pra pular? Isso aqui é como se fosse as esferas do dragão Oh, 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 oh Que couve Que, 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 que Para! O áudio tá muito bugado isso aqui O áudio do meu PC tá falhando Porra que tá falhando mesmo Tá chiando Que tá ouvindo? Tem que pegar todas essas bosta aqui dessa bola pra, pra ganhar Oh, 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 oh Calma Não Agora NÃO Que bosta Ai meu cu Quebrado também Esses fone aqui não serve pra nada Só quebra O Drugo tem que continuar usando ele Ele é bom Mas é isso, eu espero que você tenha gostado Se você gostou, não se esquece ó, deixa o like aqui Se inscreve também, clica no botão vermelho Siga nas redes sociais aí Se você quiser ver as besteiras que eu tô fazendo ainda E pelo amor de Deus Ô Tertobit Quais fone melhor, caralho? Puta que pariu Ai, pronto Quebrou mais um Agora deixa eu cagar aqui, pelo amor de Deus Nossa, eu tô com uma vontade imensa de mijar, mano Você ainda não deixou o like, né? Você é um pau no cu mesmo do caralho Ai